O nome é identificado como Israel de Lima Silva, de 29 anos, que é esse na tela aqui. Ele foi assassinado a tiros na manhã de ontem, na cidade de Bahia, aqui na região metropolitana. Segundo a polícia, ele era ex-presidiário e estava solto há quatro meses. Foi colocado em liberdade há quatro meses. Em Israel, ele foi atingido próximo ali, ó, à feira de pássaros da cidade. De acordo com a perícia, o crime tem características de execução, mas por quê? Por quê? Porque seis disparos foram feitos contra ele e todos na região da cabeça. Por isso que a perícia diz que tudo leva a crer que foi uma execução. Tem reportagem? Tem, ô Anderson? Tem reportagem sobre isso? Tem reportagem? Então coloca na tela, por favor. Um homem foi assassinado a tiros na manhã deste domingo, na cidade de Bahia. Ele foi identificado como Israel de Lima Silva, de 29 anos, que tinha saído há aproximadamente quatro meses da penitenciária. Era ex-presidiário. E de acordo com o que foi apurado pela polícia, ele estava sentado em uma moto, conversando com uma outra pessoa. Isso nas imediações entre a feira de pássaros e a feira de trocas. Quando de repente, chegaram dois homens em outra moto e simplesmente abriram fogo. Já foi identificada a vítima e levantado que ela tem, sim, um histórico criminal. E, de acordo com a forma da execução, trata-se de uma execução. Aqui, o que já foi levantado, a gente identificou os familiares. Então, agora, nos próximos passos, há essa coleta dessas informações com a família, com os conhecidos, acerca dessa possibilidade. Israel não conseguiu correr e foi morto. Levou diversos tiros no rosto, o que caracteriza bem execução. Com imagens de Joselito Barbosa e Jonas Batista, para o Correio Manhã.